Piloto, piloto, piloto Hoje bem melhor que ontem Nem consigo dormir mais só Aquecendo na jacuzzi Pra todas tem mais som só Com tanto plano na mente, solto fumaça no flow Embaçando nessa bie, mais manobras que o skate E se o relógio parar e ela se perde em mim Mas se eu parar com a putaria, quem que vai viver? Eu já paguei o preço pra chegar até aqui Tem altas doses de desilusões que precisei sofrer É agora, sem hora, sem tempo, nem minha mola Aliança é cativeiro pra encarcerar você Vivendo o agora, sem pressa, sem fora Coração sem endereço e no exe vai se perder É agora, sem hora, sem tempo, nem minha mola Aliança é cativeiro pra encarcerar você Só curte o agora, sem pressa, sem fora Coração sem endereço e no exe vai se perder Hoje bem melhor que ontem, nem consigo dormir mais só Aquecendo na jacuzzi, pra todas tem mais um só Com tanto plano na mente, solto fumaça no flow Embaçando nessa bie, mais manobras que o skate E se o relógio parar e ela se perde em mim Mas se eu parar com a putaria, quem que vai viver? Eu já paguei o preço pra chegar até aqui Em altas doses de desilusões que precisei sofrer É agora, sem hora, sem tempo, nem minha mola Aliança é cativeiro pra encarcerar você Vivendo o agora, sem pressa, sem fora Coração sem endereço e no exe vai se perder É agora, sem hora, sem tempo, nem minha mola Aliança é cativeiro pra encarcerar você Só curte o agora, sem pressa, sem fora Coração sem endereço e no exe vai se perder Tchau